O SORÇÃO! Buenos Dias, Megali! Ô, volada, presidente! A cor da galera amada! É isso aí, todo mundo... Atenção, 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 porque temos um alerta. Alerta aos paulistas! Corram para as montanhas! Por quê? Alerta laranja! Boulos diz que dormirá em casa de eleitores em São Paulo! Vai invadir! Vai invadir! Agora assumiu! Vai invadir! Tranquem suas portas! Um amigo diz que ele vai dormir na caixa dos gatos! Meu Deus! Mas, irmão, está acontecendo o nosso pior pesadelo! Enfim, o comunismo! Ele vai invadir mesmo! Ah, não, pensa bem! Ele tem cara de quem ronca! Não tem? Tem cara de quem ronca! Tem ronca, ele fica roncando! Eu não sei porquê, mas tem! 50! 50! 50! 50! Ai, meu Deus! Então, já sabe! São Paulo entra em alerta laranja! Sei lá, caramba, essa eleição, só quero que ela acabe! Ô, Simão, você foi convidado para a churrascada do Nunes? Olha, eu não fui porque custava 130 real! É, até mais que isso, né? Eu não vou pagar 130 real para ver a cara do Nunes! É, que gado paga meia! Se você mostrar a ferradura, você paga meia, é isso? Não! Ele diz que teme abstenção! Ele tem que temer apagão, não abstenção! Mas estava animado a churrascada, viu? Estava, menino! Estava, menino! Estava, menino! Estava, menino! Estava até o Temer! É? O vampiro! A minha mal passada, por favor! Ah, é qual o ponto... Um copo de sangue, por gente! Qual o ponto de churrasco, seu Temer? Mal passada! Cru! Cru! Qual parte do gado? Mas ele diz que vai deixar de viajar para votar no Nunes! O Temer? Votar... Como é? Votar no EI! Ô, Simão, por que o Temer se afastava cada vez que o Espeto se aproximava, hein? Como é que é? É que ele confundia com uma estaca? Por que o Espeto aproximava? Aceita lombo? Não tem um pescocinho nenhum, né? É com alho! Devia estar feliz, devia estar animado, hein, Simão? Vou comer antes que coagule! O Ineligível estava lá também! Ele estava lá! Não, eles foram por um culto depois... Eles foram... No... Sara, Nossa Terra, né? Um cenário cheio de farofa na perna... Que é uma igreja evangélica light, né? Esse Sara, Nossa Terra... Monique Evras era da... Olha! Um dia eu encontrei com a Monique... Falei, mas Monique, com a vida que você leva, do jeito que você fala, como é que você pode ser evangélica? Aí eu falo, ah, Jesus é muito louco! Ela é muito louca também, mas... Jesus é muito louco, então tá bom! Mas você é mais! Mas você é mais! Eu sabia que Jesus era quentinho, que Jesus era piedoso, mas muito louco! É... É, mas ele era mesmo, né? Um pregador, né? Ele era muito louco mesmo! Ele ressuscitou, né? Ô, Simão! E continua a debacle corintiana, né? Que drama! Ah, eu tenho aqui uma sonora... Tem nada! Uma musiquinha... Não tem, não! Que fizeram... Pro torcedor corintiano... Ah... Pro sofredor corintiano... Vamos trazer um pouquinho de quentinho pra esse coração tão maltratado? Vamos lá! Chora não, bebê! Chora não, bebê! Esse cara não te ama! Ele só te faz sofrer! Chora não, bebê! E a câmera vai direto... Chora não, bebê! Chora não, Sheila! Ele só sabe perder! Olha, meu filho, o Corinthians no Z4... É como nota de 100, só dá alegria! É gostoso, né? Eu fico olhando pra classificação o tempo todo! Todo dia você dá uma olhadinha! É mais bonito que... Ô, Simão! Não, e não tem cenário bom, né? A Sheila tava falando antes... Não, não tem! Tudo que acontece é ruim! Tudo que acontece dá errado, né? Ô, Simão! Não precisa nem ter! Agora, não acabou ainda a eleição, só que... E, portanto, a gente continua... Não, temos os candidatos aqui, o placar dos vereadores... Ah! Eu que mandei as fotos, tem o Zé Miúdo Anão... Anão! Olha a carinha dele! Mas isso é um pleonasmo, não, candidato! É um pleonasmo, né? Verdade, né? Ele foi eleito em Itabaianinha! Até o nome, porque é pequenininho, né? Itabaianinha! 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 Agora, é outra contradição! Itabaianinha devia ser na Bahia, não no Sergipe, né? É mesmo! É! O Zé Miúdo Anão... Quando junta dois, não dá... Não inverte, não dá positivo, dois negativo? Tem o Zé Miúdo Anão, vocês gostaram da cara dele? Ele tem uma cara bem simpática! Pronto! O nó da gravata é do tamanho da cabeça dele? Muda seu título! Eu falei, Itabaianinha! Temos mais? Eliseu Corno Bondoso! Ah! Não tem cara de bondoso, não! Mas ele não foi eleito em Salvador! Também, né? Esse chapéu... Salvador, o povo não gosta de corno bondoso, não! Esse chapéu é real? Não é dele! São anos de estrada, nasceu ali, ó! Ele tá com chapéu de chifre! É, não, então... Parece uma montagem mal feita mesmo de... Mas não é porque a cabeça dele que é mal feita mesmo? Isso aí é o capeta, gente! E temos o Amansacorno! Ah, o Amansacorno, olha lá! Sim, ele ganhou como suplente! O suplente, mas ganhou! Tem cara do Amansacorno! Em Boa Vista, na Roraima! Bom, então hoje só trouxemos candidatos bem-sucedidos aqui! Ah, não, tirando o... É, tirando o... O capeta do... O Corno Bondoso, né? É, tem cara do Capeta do Mauro! O Amansacorno ganhou porque o Amansacorno é assim! Não, não liga, não! Aquele agente da Caixa Econômica que fica na porta, você vai te ajudar? Eles estão terminando, mas não estão terminando! Ô, Simão, então o Temer tá me chamando pra dividir uma sangria? Então, hasta sexta-feira, presidente! Hasta sexta, minha gente! Tem que pedir uma pastilha! Chora não, bebê! Esse cara não te ama! Ele só te faz sofrer!